Jonathan Boo fez o domínio, colocou mais à frente, devolveram pra ele, olha ali o camisa número 10, Cauê, tentou jogar pela meia cancha, Igor fez o domínio, tentou passar pela marcação, Machado, ficou com ela na sobra, o Lohan, e tentou estilingar lá de fora, a Fábio acompanhou, só tiro de meta, né Bárbara? Só tiro de meta que já foi cobrado, foi pra fora o chute forte do Lohan. Vem aqui, produção de José, pelo lado esquerdo, com o camisa número 8, é o Cauê, acionou o Rafael Tavares, Maradona pelo lado direito, vem o cruzamento, olha o toque, foi! Maradona! Gol! Baradona! 19 minutos do segundo tempo, sai Zica, sai Zica, finalmente saiu o primeiro gol do São José, pelo lado direito ele ingressou em alta velocidade o Maradona, e aí o camisa número 11 não teve dúvidas, tocou por cima do goleiro Edson da equipe do Luverdense, e agora tá fazendo 1 para o São José, 0 para a equipe do Luverdense, finalmente saiu o gol, Renan! Na jogada de velocidade o São José vai marcando o seu primeiro gol no passo da areia, o Maradona recebeu na entrada da área, trouxe pra perna direita em velocidade, chegou a perder o equilíbrio em um certo momento, porém também contou com a sorte, ele bateu meio mascado na bola, ela toca em um jogador da Luverdense, passa por sobre o goleiro do time de Lucas do Rio Verde, o Edson, e vai morrer no fundo da goleira! Maradona, Maradona tem nome de craque, é o nome da fera, 1 para o São José, 0 para a Luverdense, A equipe do Luverdense estava no campo de ataque, e a equipe do São José, ao recuperar a bola, a transição ofensiva foi muito rápida, de velocidade, e neste momento sobrou para Maradona, na triangulação perfeita do meio campo do São José, que encontrou com o Tavares na direita, o Maradona que entrou sozinho e tocou no contrapé do goleiro na saída de bola, e abriu o placar 1 a 0 a equipe do São José. Maradona tem nome de craque, como disse o Renan, vai deixando o São José na primeira colocação do Grupo B da Série C do Brasileirão, com 4 pontos ganhos, dividindo a liderança com o Remo segundo colocado, é o primeiro gol dele na competição. Olha aí, Maradona, o La Mano de Dios, que agora foi uma mano na roda, né, o Rogério Barbosa, abraço para o Carlos Jornada mais uma vez, olha a equipe do Luverdense... Desce o Zequinha, desce o Zeca Vírus, Dudu Mandai na tentativa de cruzamento, corta a zaga, do Luverdense ela sobe e desce, volta para o Marcelo na lateral canhota. Gira a bola agora a equipe do São José, chega mais atrás com o Alemão, no círculo central de partida vem o Alemão, tentou pelo meio com o Machado, ele recuou de novo para o Alemão, agora o Alemão tomando conta das ações, agora pelo meio, lado esquerdo o campo de defesa, acionou mais à frente Dudu Mandai, Dudu Mandai passou pela marcação, tocou para o Marcelo, Marcelo vai tentar no cruzamento, no segundo pau, passou por todo mundo, Rafael Tavares dribou, bateu, 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 bateu... Rafael Tavares, o camisa número 10 do São José de Porto Alegre, 40 minutos do segundo tempo, marcou o gol, o gol que com certeza vai garantir os 3 pontos da equipe do São José, e vai colocar o Zequinha na liderança do grupo da Série C, o Rafael Tavares passou pelo seu marcador como quis com muita tranquilidade, e bateu forte, bateu firme, o goleiro Edson ainda tentou fazer defesa, ela passou, agora não tem mais jeito, é 2x0, é vitória do Zequinha, saiu o segundo, Renan! É, e tem que se destacar, César Weiler, existem cruzamentos e existem passes longos, e o que aconteceu neste segundo gol foi um passe de muita qualidade do lateral Marcelo, ele deu um corte no zagueiro da Luverdense e cruzou procurando o segundo pau, mas ela foi com tamanha perfeição, que o Rafael Tavares dominou na perna direita, trouxe para a canhota e bateu forte, tirando do goleiro do time da Luverdense que chegou a tocar na bola, um belíssimo gol do camisa número 10, Rafael Tavares, 2 para o São José, 0 para a Luverdense, Clarene! Segundo tempo perfeito da equipe do São José, com muita movimentação, chances criadas, oportunidades criadas, e bolas muito bem trabalhadas, e este lance, a longa distância, foi perfeito do lateral Marcelo, e Tavares, Rafael Tavares dominou a bola e chutou no canto direito do goleiro, que ainda tentou, mas não conseguiu, 2x0 a equipe do São José. E em razão da vitória parcial do Remo em cima do Juventude por 1x0, a equipe paraense assume a liderança do Grupo B da Série C do Brasileirão, com 6 pontos ganhos, o São José é vice-líder com 4, primeiro gol de Rafael Tavares na competição. O São José tentou apertar agora a defesa do Luverdense para tentar roubar a bola, se saiu bem por ali Fabiano, o Luverdense tentou escapar, roubou a bola de novo.